Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei como você está vendo esse vídeo Pessoal, nesse vídeo de hoje, notícia muito boa Cara, estou voltando para os treinos de Jiu-Jitsu Depois desse longo tempo parado da pandemia Eu vou fazer meu primeiro treino esse ano, certo? Então, lembrando, já tomei as duas doses, estou vacinado, estou imunizado Então, vamos retomar agora essa caminhada no Jiu-Jitsu Então, na sequência, meu professor, meu sensei, Lido Kratos, Pierre Vai trazer uma galera boa, vou fazer um aulão aqui hoje Com todo o pessoal, né? Interagir, treinar, lutar Mas é isso aí, galera, eu vou fazer tipo um vlogzinho com esse vídeo, certo? Para mostrar um pouquinho do treino É duas horas, eu estou indo para lá agora Mostrar só um trajetinho rápido, um clipezinho Aí eu já volto lá no CT com a galera, beleza? Então, confere aí, já peço Se gostou desse conteúdo, esse tipo de vlog Vou ficar postando uma vez na semana, pessoal Com certeza esse vídeo está saindo no final de semana ou no domingo, certo? Hoje é sábado, com certeza vai sair amanhã Então, vamos lá Já vou organizar minhas coisas aqui, pegar os kimonos, as coisas E vou subir para o CT Eu já volto lá com a galera, beleza? Então, espero que gostem do vídeo Lembrando, pessoal, se inscreve no canal aí Bem rapidinho, se inscreve Deixa o like Bastante rápido, certo? Também, ativa o sininho Me segue nas redes sociais Instagram, Facebook Está tudo aqui na descrição E também meus patrocinadores Beleza, galera? Então, até lá Quando chegar na academia Eu vou mostrar a galera aí para vocês Então, bora lá Let's go Yo I'm like an addict Do I gotta have it I ain't even playing Got a really bad habit If it moves, gotta grab it Fuse like a magnet Lose won't have it Till I'm doomed in a casket I ain't playing Got a weird mind If you work 8 hours I'm gonna work 9 If the shit tastes sour Já que o Tio do Tio prestou Mais básico Fechei, né, ó Eu gosto de fechar aqui, ó Cadeadozinho E se eu fecho cadeado aqui Ele vai lá na outra E pega a outra E ele vai dar todo travado aqui, ó Eu gosto de fechar a guardinha, ó Tá? Porque se eu fecho aqui Fica mais difícil Deve pegar as duas pernas aqui, ó Se ele pegar aí Você corre Tem o cabo final Deve dar as duas pernas aqui Então, cheguei aqui Deixa aí Eu esqueço pegada Primeira coisa Esqueci pegada Quebrei o meu quadril A venda que o Júlio tá falando Começa a engatinhar, ó Engatinhando, engatinhando, engatinhando Parece ser besta Mas essa posição aqui, ó Ninguém consegue subir Todo mundo quer subir assim, ó Pisar pra levantar Não levanta Não levanta Então, enfia o pé no chão Se não, toma um botinho daqui Enginhando, ó Com soltão nas costas Subi lá Chuta fechado o cadeado No meio do caminho Eu não levanto Antes de passar Se ele é aqui, ó Esgrimo tudo Abracei, ó Abracei Aí eu dou uma respirada Dou uma pressão linda Sangue frio, pessoal Passador tem que ser sangue frio Tem que estar assim, ó E nada tá acontecendo Se você ficar aqui, ó Feito doido, não Cheguei aqui, ó Uma domina uma, uma domina a outra Abrir Sangue frio, ó Tá ruim pra ela, não é pra mim, não Eu posso passar Segurando por aqui, ó Largar tudo e cair com o joelho Do jeito que eu tô aqui Eu só falho aqui Uma salvezinha, ó Entendeu? É a questão que eu tô fazendo É a questão que eu tô fazendo A gente vai fazer com a luz A gente vai fazer com a luz Não vai fazer com a luz É a maior situação Obrigado. 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 Obrigado.